O mundo é unido a estar Cada canto do meu país Tem sentido de ser feliz E a ser puja, ama Se escuta, é louco E a porta do vida É a porta da nação Eu quero um novo Eu quero um canchão Eu quero um sonho É a porta da felicidade É a porta de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Quero fazer, quero tocar Um, dois, para o outro O sonho nós vamos ter Em canas em todo mundo A galera vai cantar E o som vai batir Na palma da mão Na tribuna Se a rita E com a luta E com a luta Eu quero um novo Eu quero um novo Eu quero um canchão Eu quero um novo 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 Eu vou um novo Eu quero um novo Eu quero um novo Eu quero um novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.